Oi, John Boyne é o autor das caixinhas de dezembro da Teg Inéditos. No último kit do ano, os associados recebem em primeira mão o novo livro do escritor do best-seller O Menino do Pijama Listrado. O protagonista desse título, que ainda é surpresa, é um aspirante a escritor muito ambicioso, mas ele não tem talento para escrever suas próprias histórias, então ele não vai hesitar em roubar as histórias dos outros para conseguir chegar onde ele quer. Esse protagonista nos lembra de O Talentoso Ripley, de Patricia Raismith. Apesar do caráter duvidoso, nos pegamos torcendo por ele e não conseguimos parar de ler até saber como tudo termina. Para receber um novo livro de John Boyne em casa, com exclusividade, assine o clube. Esperamos por você!